Olá, tudo bom? Tudo ótimo Prazer estar aqui com vocês, adorei o convite Pra gente dar aí uma conversada sobre tudo, né? Sobre tudo, ó, aqui ó Os meus estão aqui, estão tudo aqui Eu tô com os post-its que não colam, não é post-its, é só papel Ah, então é um papel verde É, mas ele ajuda Esse aí é? Esse é do GAN, inclusive Ah, esse aí, então, ainda é da herança ainda do Radio Work Muito bom, muito bom Ai, feliz de estar aqui com vocês Nossa, pode ser que a gente não se fala por vídeo, assim, né? Bastante, bastante Faz bastante A gente tem se conversado muito Foi no começo de fevereiro É, foi no começo de fevereiro, por vídeo Isso A gente se fala muito por conversa ali, bate-papo Uma manda dica pra outra É Mas... No mais é isso, né? A gente não... E você sabe que o meu sobrenome é o mesmo do seu, né? O Borba? O meu primeiro sobrenome não é Moraes Meu nome é Beatriz Borba de Moraes Ribeiro Silva Ah, então bora trocar É B e a ponto... B e a ponto borba agora Não, não, não Não, não Tanto que quando você falar Quando você subiu pra fazer a palestra Pessoal, já pra vocês entenderem como é que a gente... Vamos primeiro explicar pro pessoal como é que a gente conheceu Exato, né? Exato Vamos deixar as pessoas desconectadas, assim, no mundo Primeiro, eu quero que tu se apresente pro pessoal Fale quem tu é Quero que você diga quem você é, assim, dizer o que faz Eita Então, olha só A primeira pergunta, né? Quem eu sou sem dizer o que eu faço É... Eu sou uma pessoa muito animada Muito... Otimista E fazedora de coisas Adoro fazer muita coisa E isso pra algumas pessoas causa estranhamento, né? Na hora que a gente diz assim Adoro fazer muitas coisas Lá na época dos nossos pais A gente falava isso E eles diziam assim Ih, não tem foco A pessoa não tem foco E eu... E na verdade Isso hoje a gente já sabe Que é uma faceta aí Humana Bem bacana, né? Você ser um canivete suíço Ter várias Várias possibilidades de Fazer coisas bacanas Então essa sou eu sem dizer o que eu faço Mas como eu conheci a B B, eu conheci lá no Rádio Work Papai São Paulo no ano passado Eu participei do quadro do Eu Fui Lá e Fiz No Rádio Work Papai no ano passado E aí eu fui ali falar um pouquinho Sobre a minha mudança de carreira Biologia Pro que eu tenho agora E foi muito bacana Porque eu desci e ela Eu preciso falar com você Bem discreta E aí eu, né? Adoro gente bem discreta Aí eu... E foi aí que rolou E o que que eu fiz, né? Eu sou bióloga De formação Eu fiz biologia em 2004 Eu entrei na faculdade Ou seja, eu já sou um... Quase um dinossauro, né? Universitário Entrei em 2004 Né? Vocês aqui A maioria da galera que curte o bioeducação digital Tá recém se formando Ou vai se formar ainda Fiz mestrado em fisiologia vegetal Ou seja, entrei no funil de cabeça, né? Fiz mestrado em fisiologia vegetal E depois eu vim pra URGS Aqui em Porto Alegre Na capital do Rio Grande do Sul Eu falo de Porto Alegre, inclusive, neste momento E aqui eu fiz o meu doutorado em botânica Só que especificamente em etnobiologia E etnoecologia Que é o amorzinho de todo mundo, né? Mas a gente ainda precisa de mais etnobiólogos E etnoecólogos Que queiram trabalhar com isso E isso envolve, né? Múlti áreas Antropologia Envolve, né? A etno e a eco Mais uma área específica Que pode ser botânica E etnobiologia E aí por aí vai Zoologia Né? Com certeza Eu tava pesquisando no dia desse As áreas da etnobiologia, né? Quantas áreas tinham dentro da etnobiologia E eu fiz Gente, tem tudo Tem tudo Tem tudo Porque na verdade é assim Se você trabalha com, sei lá Vírus Eu trabalho com vírus Essa é a minha área Eu gosto disso Você pode mesclar muito bem isso Com muita tranquilidade E facilidade Sobre como as pessoas reagem Nesses momentos Como é que elas Atuam Frente a esse momento Como é que elas se sentem Tudo Tudo mesmo, gente Quando eu falo tudo é tudo Como elas se sentem Se isso gera um ciclo Na vida delas Como é que elas se portam Frente a essas situações E por aí vai Ou seja, a etno Ela, além de entender A interação das pessoas Com o meio biológico Ela ainda abre Esse outro canal Que é você Entender Como é que essa interação Íntima com as coisas acontece Então Te abre um leque De possibilidades imenso De você ouvir Coisas bacanas Das pessoas dizerem E você falar assim Ah, e ela me contou Uma história tão profunda Tão linda Mas eu sou biólogo Eu não posso dizer Não Você pode A biologia te dá Esse aporte Entende? Ela te dá Essa liberdade De você também Pegar esses discursos Riquíssimos Que saem durante As entrevistas Porque toda a etno Tem esse processo inicial De entrevista De estendimento Da comunidade E tudo mais Tudo isso Que sai Desse Desse processo De pesquisa É maravilhoso Assim É riquíssimo E é de um grau De empatia absurdo Que o biólogo Tem sobra Assim Na minha opinião E que a gente espera Que tenha cada dia mais Que tenha menos Robotização Da pesquisa Menos Robotização Do profissional E mais Humanização Né Biologia Em geral Sensacional Você sabe Que a primeira A primeira vez Acho que foi isso Para você Primeira vez Que eu presidei Uma palestra Na faculdade Seminário Foi de etnobotânica Top Eu envolvi Eu envolvi Plantas Plantas do Poder Eu trabalhei Com a Iwasca Plantas do Poder E a gente fez Um trabalho Mata Junto com a Tricuru Aqui de Pernambuco Olha Imagina a experiência Tudo de bom Foi surreal E depois Ano depois Quando foi ano passado Que é isso Quando eu fiz isso Foi em 2010 2017 Foi ano passado Ai finalzinho Ano passado Eu tive de fato A experiência Da Iwasca Conhecer de dentro Isso assim Foi Ó Outro mundo Assim Outro mundo Outra Outra expansão Inclusive Eu conversei Com Eu conversei Com o Goff Com o Gabriel Goff Que é um Ele trabalha Muito com Com Hackear A sua Biologia Para a alta Performance E é Muito com ele Sobre a Iwasca Também Sobre a experiência Da Iwasca E a conexão Que velho Foi Ó O papo de horas Aí 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 você Aí você Viaja É papo De um ano Que nem eu digo As conversas Infinitas Né Conversas Infinitas 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 Você entra Num loop Infinito Assim E a etno Ela é tão Forte E a gente Percebe A etno Ela Mais Forte Nos países Da América Latina A gente Percebe A gente percebe Ela em outros Países Mas na América Latina Em si E ali No eixo Colômbia Panamá Guatemala Ali é Riquíssimo 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 Porque real Oficial A biologia A etnobiologia A interação Homem Meio ambiente Ela é Pesadíssima Assim Tanto no ramo Espiritual Como no Tanto no lance Espiritual Como no lance De hábitos diários Assim As pessoas Elas Literalmente Incrementam Toda essa Atividade Toda essa Relação Muito mais Forte No seu Dia a dia Então Parece que a gente Tá o dia inteiro No loop Infinito De insights Assim Às vezes Eu sinto Que parece Que a gente Ligou o avatar E tá ali É É Uma foda Assim Essa conexão Que os latino-americanos Eles têm Com a natureza Ainda E tudo Que até Aqui no Brasil A nossa Então Estávamos falando Sobre a educação Educação Das crianças Isso E aí A gente Estava até Divagando Sobre essa Questão De que A criança Chega no Momento Do processo Educacional E aí Parece que Dá um Bug Né Bug Eu vivenciei E aí Eu estou Compartilhando Essa dor Compartilhando Essa dor Com a Bea Justamente Porque Parece que Chegou ali No quinto Sexto ano Parece Deu um bug Assim A gente fala Assim Olha O que você Acha dessa Caneta Uma criança Pequena Dá mil Explicações Sobre a caneta Uma criança De seis anos Três Quatro Cinco Seis anos Aí tu chega Para uma criança Já adolescente Né De seis Aí parece Que meio Que Isso tem Muito a ver Não só Com a educação Na escola Mas com a educação Em casa Também Né Em casa Claro Aquelas Frases Né As frases Não libertadoras Né Do Para de contar Bobagem Não conta História Não 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 fica Aí viajando Uma série Que eu estou Assistindo Maravilhosa Que tem tudo A ver Com isso Que a gente Está falando De De Crianças Né Interação Com crianças E tudo mais E porque Chega num determinado Momento Parece que elas Bugaram Eu estou Assistindo A série Anny Quem é que já Assistiu Anny No Netflix Muito boa Eu amo Essa série Meu Deus Ela é Uma Essa série Toca aqui Ela é A criança Criativa Que sobreviveu No adulto Entendeu Literal Oficial Pois é Literal Oficial É como É como Aquela música Do Ré A criança Que eu fui Um dia A criança Que eu fui Um dia Morar Dentro Desse adulto Que eu me Entornei E de tanto A gente Ouvir Que tem que Levar a vida A sério Que tem que Deixar de Bobagem Deixar de Besteira A gente vai Se perdendo Perdendo Nossa essência Há um tempo Atrás Eu tinha perdido Completamente Isso Eu estava Até conversando Com o Bel Também Só que Bel Homem Ontem Que é um amigo Meu Que começou O projeto Junto comigo A Bill Junto comigo Eu estava Conversando Muito com ele O quanto Que com o tempo Eu fui Normalizando Tanto Meu comportamento Normatizando Que eu Perdi A minha Essência Inicial Sabe Surgiu Um grande Momento Assim Da Bill Da Bill Educação Digital Em que Eu meio Que Estava No piloto Automático Estava Fazendo As coisas E Do jeito Que eu Já sabia Que dava Certo Estava Dando Certo No ponto De vista Empresarial Até Que eu Estava Fazendo Vamos Com calma Sabe No sentido De Eu via Que por Exemplo Eu estava Falando Para um Tão Científico Que eu Estava Alinhando A minha Linguagem Óbvio A gente Tem que Alinhar A linguagem Na hora Que a gente Fala Para um Público Científico E tal Só que Eu não Alinhei A linguagem Eu Normalizei A linguagem Então Por exemplo O meu Sotaque Que é uma Das coisas Mais Características de mim que todo mundo lembra eu já não usava mais sabe? eu hoje não sei o que é faltar então eu passei a normalizar tanto o meu comportamento e a minha fala, porque eu não tinha mais o meu sotaque, eu não ria mais do jeito que eu sempre ri eu não escolhia nem o corte de cabelo que eu usava, eu fazia alguma coisa que fosse mais padrão sabe? e aí eu fiquei pensando caramba, é isso ser bióloga, é isso ser cientista sabe? eu fico muito neurótica eu tô bem doida assim mesmo e aí eu comecei a estudar estudar, estudar da criatividade, eu já conhecia já conhecia a Bob, tudo comecei a estudar e perguntar, caramba, o que é que eu preciso fazer pra voltar a gostar de fazer o que eu faço e fazer melhor e aí foi quando eu percebi em uma viagem de campo com o professor com o professor Geraldo que eu percebi que a única coisa que eu tinha que fazer era parar de tentar fazer deu pra entender? deu eu tinha que parar de tentar ser a cientista que queria ser eu tinha que parar de tentar falar de tal jeito porque não, eu falo, eu sou nordestina e eu falo desse jeito e eu tenho o meu sotaque eu tenho o meu jeito e quando a gente trabalha com divulgação científica a gente tá trabalhando com pessoas sabe? a divulgação científica ela é o ato de você traduzir o conteúdo científico pra aproximar a ciência dos seres humanos então eu passei a fazer uma divulgação natural e não mais uma divulgação normalizada sabe? e foi quando a gente percebeu o boom de conteúdo e de criatividade de feedbacks positivos em relação a bioeducação digital em relação a minha própria formação e tudo foi quando eu percebi que o meu modo natural era a melhor forma de ser eu e de levar a ciência sabe? então se você, por exemplo chega e é uma política muito forte aqui dentro da bio é, velho você vai escrever pro nosso blog você vai escrever pro nosso Instagram fale do jeito que você falaria com o seu melhor amigo sabe? essa é a primeira instrução a primeira regra que quando o pessoal entra pra poder escrever o nome dos textos a gente tem um manual uma série de regras de como escrever o texto, né? e aí a primeira regra é fale como se você estivesse explicando esse assunto pro seu melhor amigo então se você for ler as legendas do blog do Instagram é como se a gente estivesse falando com você e a gente tira a onda e a gente fala de aliens e tudo e fica tudo muito engraçado e o pior é que é exatamente assim que a gente fala nas nossas conversas se eu tirar o print da conversa da gente no grupo do nosso WhatsApp e da equipe e colocar no Instagram é a mesma coisa do que a gente fala nas nossas legendas e hoje a gente é elogiado por isso então é você perceber o quanto que a sua naturalidade ela é importante pra você viver pra você trabalhar pra você se destacar é a identidade, né? é a questão da identidade e isso aí volta de novo olha que maluco como as conversas se conectam, né? e isso volta pro entendimento de si porque por exemplo se a gente for colocar no tentar deixar numa lógica conversa, né? até pra quem tá chegando agora entender mais ou menos se a gente colocar ali dentro de uma linha lógica a criatividade pra você ser criativo você precisa entender quem você é o que você quer e o que você não não faria você precisa entender o que que você tá disposto dentro dos desafios o que que você gostaria ou não de fazer né? ter entendimento de si da sua pessoa né? de como você enxerga o mundo enxerga as coisas pra juntar todos os seus repertórios e inovar e fazer algo novo e aí quando você vai pra isso pra dentro da biologia isso é étnico você tem que entender todo mundo você tem que entender as coisas você tem que primeiro se entender tá aberto pra poder entender os outros pra ter empatia com o que você vai comunicar né? então quando você faz esses dois caminhos né? criatividade biologia e étnico juntas você tá simplesmente dando um upload no no hard e dizendo assim cara eu sou criativo tá? entendi e eu ainda gosto de entender esses pontos eu entendi então é dar um upload total é você pegar e dizer que cara se não tiver no tempo no timing eu não vou fazer que é o oposto do que tava sendo feito isso assim que estourou a pandemia a gente teve um boom gigantesco de lives diárias o dia inteiro e muitas delas às vezes nem vinham agregar e a gente nem tinha tempo e eu não sei vocês mas eu sou mega ansiosa eu tava me sentindo a pessoa mais desinformada do mundo com a quantidade de lives a gente tá acontecendo alguma coisa que eu não tô conseguindo acompanhar é muita informação como é que eu vou conseguir pregar toda essa informação não tem como aí agora não sei se vocês estão percebendo o mesmo sentido que eu o mesmo sentimento que eu tô agora parece que a gente tá vindo pra um lance da normalidade assim da nova normalidade porque a gente já tava com aquele boom de naturalidade também exato tá vindo por um lance da naturalidade do cara se não for agregar eu não vou publicar não vou fazer se eu tenho que pensar nas pessoas que vão receber esse conteúdo não só fazer pra me promover sabe e isso também vai pra sala de aula né isso vai pra sala de aula se você não não tá estar no momento onde você consegue absorver os conteúdos de uma maneira empática pra transmitir eles com muito carinho com muito amor pra quem vai escutar e entender a particularidade dos alunos pra transmitir isso tentar transmitir aquele conhecimento de uma maneira mais gostosa quanto vale a pena você só ficar jogando conteúdos sabe esses dias eu não sei se ela tá aqui a Francine Snott a gente tava conversando desse grupo que tá trabalhando com com essa escuta criativa né de professores que foi motivado pela Lu Valza e eu convido quem tá aqui nos assistindo ir lá se é professor preencher o formulário vai ter uma live essa semana vai ser bem legal a gente vai conversar um pouco mais sobre isso é justamente por por ela pegou e falou assim ela é professora professora também assim como eu há bastante tempo a gente deu aula há bastante tempo e ela falou assim cara às vezes a gente lá ali naquela posição de professora lá na frente a gente tem medo de demonstrar vulnerabilidade de demonstrar que a gente não sabe e nessa busca incessante por não mostrar que não sabe a gente acaba entupindo os piá tadinho que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala piá a gente acaba entupindo os piá de conteúdo e eles decoram 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 e aí acaba e eles olham pra nós chegam em casa não sei quem tem filho já deve ter escutado isso mas pra que que eu vou usar esse conteúdo no meu dia a dia hein mãe pra que né e quando a gente vai lá pra étnico e quando você vai lá pro conteúdo você pensa em étno existe uma comunidade na Colômbia tem um colombiano aqui né ele vai saber falar com mais propriedade do que eu eu fui pra Colômbia e eu fui apresentar meu trabalho de tese lá num congresso na SOLAI que é um congresso de etnoecologia etnobiologia que ocorreu lá e eu ouvi pela primeira vez naquele ano a falar de plano de vida a comunidade as comunidades tradicionais estavam montando seus planos de vida maravilhoso assim aí deu um bug assim eu entrei na matrix total porque aí eu falei assim por que que a gente tá fazendo dessa maneira né e aí dentro dessas comunidades que constituíam o plano de vida o que que eles estavam fazendo universidade dentro da comunidade pra que os jovens não deixem não deixem morrer a cultura da comunidade tradicional que eles vivem isso é educação só que ensinada no modo tradicional do jeito tradicional onde eles levam todo aquele conteúdo de forma muito orgânica e muito sutil porque é do dia a dia né então tu ensinar pro seu filho matemática com uma receita de bolo eu acho que é bem mais legal do que o professor ficar botando mil números no quadro e ali forçando porque a universidade ela ela veio pra agregar pra quem quer seguir uma carreira acadêmica e o entendimento importante que a gente tem que ter da universidade é que ela tem etapas e quando você se dispõe isso é o que eu quero fazer porque tem que estar disposto também e tem que estar disposto a saber que lá no final pode ser que não dê certo aquela receita de sucesso né na hora que você entra você já você tá entrando com clareza com disposição de que você vai ter que ler muito vai ter que consumir uma quantidade de conteúdos absurda que não é a pegada do empreendedorismo onde você estuda muito e aprende na prática que é a pegada do dia a dia de qualquer casa de qualquer lugar filho você não sabe escovar os dentes vem tal pega a pasta de dentes e faz na prática e o ensino da biologia ele infelizmente por muitos e muitos anos ele deixou de ser aquele ensino prático pra ser aquele ensino extremamente teórico prático visual explicar célula pra crianças de 5 anos gente é um desafio pois é muito louco é um desafio que eu é engraçado que eu aprendi educação ambiental e eu aprendi ética e várias dessas coisas com a minha avó que é a nova meta sabe e foi um conhecimento tradicional foi criando galinha que eu passei a gostar de aves foi estando com a minha cachorra que eu passei a gostar de estudar comportamento animal então meio que tá perdendo isso quando a gente entra no colégio a gente vai perdendo 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 Bel vamos ler o que você vamos o pessoal pode mandar na caixinha mandou uma pergunta muito legal o blog Bionota Bionota 10 Bionota 10 meu Deus 5 anos com a gente de novo como usar criatividade em assuntos de cabelos com o ciclo de créditos então eu não sei o nome da pessoa que toca esse blog vou seguir vou seguir lá a própria via do capítulo digital a gente criou um ebook explicando o ciclo de créditos totalmente criativo é um ebook e a gente disponibiliza ele gratuitamente deixa eu ver se ele está no no nosso o ciclo de créditos já o ciclo de créditos o ciclo de créditos assim a escola e a universidade explorar mais a criatividade valeu tamo junto o Luca as lima 3 e quantas avaliações necessitaria um novo modelo ou não acredito que sim né Lucas na minha opinião super super assim antes de começar a quarentena eu achei muito interessante uma metodologia de um professor meu de microbiologia é de microbiologia e eu não conge assim eu tenho certo preconceito ninguém não tem certo preconceito de microbiologia porque está totalmente fora do que eu sou acostumada a estudar né eu sou pessoa de animais silvestres de microbiologia e aí pra começo de conversa a primeira aula deste professor ele aplicou reiki porque eu estava me acabando isso sim eu não estava conseguindo respirar estava fazendo a briga direto e não estava conseguindo olha ele aplicou reiki sim eu no mesmo dia estava boa e aí quando ele falou justamente das avaliações que eu achei interessante nessa metodologia dele ele dá ele dá ai vou colocar o link pra ela ele dá aula em círculo ele deixa todo mundo em círculo como a aldeia ele diz que ele gosta da ideia do círculo do círculo porque no círculo ninguém está no pedestal todo mundo está se vendo está se enxergando e está podendo assim um aprender com o outro ninguém fica como referência de nada que homem e aí ele quando foi falar das avaliações que a turma estava bem preocupada ele fez então a minha avaliação ela foi criada uma super simples e que a gente vai fazer de forma natural a gente vai fazer as avaliações ao longo de todas as semanas do nosso curso e aí todo mundo já ficou assim com o meu Deus vai ter pra uma toda semana ela as cola as cola as cola as cola ele não tenho calma eu vou falando sobre os assuntos e se você se interessar por algum assunto que eu falar você fique motivado por esse assunto eu vou abrir um espaço na minha aula de 20 minutos 30 minutos se você quiser pra você falar tudo o que você quiser desse assunto não só da microbiologia mas se você quiser falar alguma coisa que traga étnico alguma coisa que traga interiorismo o que você achar é interessante e pertinente pra gente conversar aqui eu quero que vocês falem e essa vai ser a minha forma de mostrar pra vocês que o ensino ele não é feito de 1 pra 30 ele é feito de 30 por 30 e eu fiquei titulando melhor prof ficou todo mundo pilhado você não tem noção é a troca né é a troca só que aí fica todo mundo assim tipo como assim a gente vai ter que apresentar e qual vai ser o tema da apresentação mas vai usar leitão as apresentações ele não as apresentações eu não os bichinhos já estavam tão acostumados a ter nota que quando disseram assim não, não vai ter nota é conceito eu não coloco a nota porque eu não acredito que a nota ela vai falar alguma coisa sobre o aluno as minhas avaliações elas são com base no nível de esforço que cada aluno teve e aí de acordo com o esforço eu vou vendo com o aluno qual a melhor nota que ele acha que merece autoavaliação arrasou esse homem precisa ensinar os outros professores muita gente fica o meu mesmo o professor viajar deve ter que morar a maconha muito forte por exemplo aqui essa mesma pessoa do blog bio nota 10 ela botou aqui pauta no currículo das licenciaturas usar e explorar a criatividade pauta vamos começar a propor para as universidades né a gente também tem que ser um pouquinho ator tem que olhar para a cara da pessoa que faz o currículo lá da universidade e dizer assim olha só por que não tem uma disciplina ou um mini curso relacionado a esse tema estamos aí vamos falar sobre isso tá super quais as maiores dificuldades no uso de práticas criativas dificuldades nos usos das práticas criativas eu acho que a primeira dificuldade sinceramente assim se for para aluno né vamos supor eu tenho uma prática mega criativa mega inovadora eu chegar para os meus alunos que já aconteceu cheguei para os meus alunos e disse assim hoje nós vamos fazer algo novo eu acho que a primeira dificuldade que eu encontrava não era aceitação era baixar o nível de ânimo deles para começar a aplicar a prática porque eles ficavam assim muito felizes que eu tinha levado algo diferente agora se você vai levar esse projeto para dentro é isso eu pensando com criança agora se for para um adolescente né trazendo ele para para essa para a temática do que você quer levar o que eu sugeriria é escutar o aluno porque daqui a pouco ele tem uma ideia muito melhor esses dias eu ouvi uma professora dizendo que ela trabalha com escolas de periferia e eles estavam preocupados como é que eles iam ter aula com ela porque eles gostam muito dela como é que eles iam ter aula com ela à distância e eles programaram lives não era uma ideia dela ela só escutou eles e falou assim olha pensem aí como é que a gente pode fazer então daqui a pouco ouvi eles sobre como vocês falariam deste assunto como vocês utilizariam esse assunto como vocês entendem esses assuntos né a gente tem momentos que às vezes perder uma ou duas ou três aulas só para escutar qual é o momento na aula que a gente para e escuta qual é o momento de escuta da aula porque técnicas se tu for hoje no google e digitar técnicas de criatividade para o ensino de biologia você vai achar um monte delas o mundo delas o problema não é qual a técnica como aplica para quantas pessoas se dividir em grupo onde eu faço esse não é o desafio o desafio é como eles vão receber e se você trocou com eles essa ideia antes do quanto estamos dispostos a nessa aula fazer ou na próxima aula ou daqui duas três aulas elaborar junto o conteúdo é o aluno ser ator do processo educacional que foi esse sentimento que a Béa teve com esse professor ele abriu ele disse assim não sou eu dando aula vocês estão dando aula junto comigo né isso quando a gente leva para dentro de uma instituição para dentro de um setor educacional quando a gente leva para esses lugares não rola uma boa aceitação porque a gente sempre tem a Natália minha amiga ela fez faculdade comigo essa gata maravilhosa é isso a gente leva às vezes o ensino a gente leva a ideia né você leva a proposta para o corpo docente por exemplo já rola aquele não acho melhor não não vai ser bom botar os alunos para falar por quê? porque você tem que olhar para eles e dizer olha a prof não sabe fazer o prof não sabe fazer mas vamos pesquisar gente todo mundo hoje tem um computador no bolso se você fala algo e o seu aluno fica na dúvida se aquilo que você falou é legal ou não é ele vai no google e ele descobre e é melhor você dizer que não sabe de algo do que depois ele chega para você e fica achando que você é um milhoso ou que o seu conhecimento não é tão bom ou que você não quis abrir o jogo com ele né e vai ainda criar nele o sentimento quando ele for um profissional criar nele o sentimento que ele também não pode admitir que não sabe de algo exatamente gente a gente tem que quebrar essa barreira do eu sou o professor estou aqui você é o aluno você está aqui você tem que me obedecer e ponto final a gente tem que começar a quebrar isso eu estudava no colégio em que eram palavras muito bom até e os professores eles ficavam num palco assim e a sala o professor que eu falo vinha mais para dar aula e tinha muito professor que olhava e tipo não via sentido nenhum não faz sentido entendia porque era uma forma humanidade estática os professores não sei o que só que eles falavam mas todo mundo tentava e eu sou o único em pé para que eu falo ou porque todas as cadeiras viradas para frente faz dois círculos grandes às vezes a gente tem por exemplo a gente tem realmente escolas que colocam de 30 a 40 40 e poucos alunos dentro de uma sala a gente tem isso mas aí é então por exemplo mas aí a gente pega e fala assim nossa mas não dá para colocar todo mundo em roda a gente acordos quem é que já ouviu falar de acordos da sala cara estampa os acordos no início da aula conversa com eles aqui se for adolescente que é mais difícil segurar criança se tu coloca assim vamos fazer acordos cara a prof deles já fez o acordo tu é o sei lá o professor especializado tu já tem que estar ligado no acordo daquela turma lá que eles fizeram então e falar na linguagem deles falar na linguagem deles sabe facilita a comunicação não traz isso muito por um lance assim do eu domino você me obedece né quebrar um pouquinho esse ciclo assim é bom eu vivenciei muito isso quando eu comecei a dar aula porque eu comecei a dar aula com 17 anos e eu tinha acabado de me formar no colégio nossa eu tinha me formado uma semana no colégio na outra eu tava dando aula nesse mesmo colégio só que pra uma turma de pré-vestibular então turma de pré-vestibular tinha gente muito mais velha do que eu também tinha gente mais nova mas que era agitado pra caramba então e era uma turma de quase 100 alunos nesse nosso aula era um auditório né e aí quando eu fui dar a primeira aula eu lembro que eu tava com fiz uma barriga muito grande e fiz meu Deus quando era eu que tava ali o professor enlouquecia pra dar uma aula que era muito agitado como é que eu vou conseguir fazer isso sem ter rejeito e ainda sou pequena né um metro e meio de pessoa como é que eu vou conseguir isso e aí eu fui dar aula e aí eu fui naturalmente naturalmente movendo assim por instintos acredito e aí todo mundo assistiu a aula prestou atenção tirou dúvida não teve dificuldade nenhuma e eu vi estranho na outra semana de novo de novo de novo até que eu passei a estudar como é que era o meu comportamento dentro da minha dessa sala sabe e aí na sala dos professores muito professor chegou pra mim e fez eu passo eu tô com esses alunos há anos esses alunos não me respeitam eu preciso falar com eles passar o conteúdo pra eles foi a nova substituta e tu consegue ter um domínio na sala melhor do que a gente como é que tu faz isso e essa pergunta ficou né não pode me dar pergunta não me deem pergunta que eu vou passar o resto do dia pensando 50 mil coisas vão até achar a resposta e aí eu comecei a pesquisar pesquisar de como era entender o meu comportamento e por que essa diferença dos alunos com os meus professores e aí eu já achei a resposta é porque eu era igual a eles sabe quando eu ia explicar sobre raízes de plantas eu explicava na linguagem tranquila eu entendia que eles não queriam saber porque uma planta tinha uma raiz cabeleira ou outra não sabe eu sabia que eles não queriam isso então eu explicava de um jeito engraçado então eu explicava de um jeito que fosse aproximado da realidade deles trazia história trazia dinâmica trazia pontuação sempre levava algum doce alguma coisa assim pra fazer um verification então fez com que a turma ao invés de assistir minha aula eles participavam da aula entende e na época eu nem tinha muito entendimento de criatividade eu acho que se eu fosse dar aula de novo e até louco o negócio é o negócio é ser é ser quem a gente é e levar a ideia pra eles por exemplo tem o entendimento também de que público a gente comunica melhor por exemplo tem pessoas que eu olho que eu falo assim nossa é muito professor de educação infantil meu muito 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 sabe e tem aquela outra pessoa que a gente olha e fala assim nossa é muito professor de universidade cara é muito professor é muito cabeção não dá isso aí vai pro ensino médio vai bugar a cabeça dos adolescentes não dá é muito professor de universidade aí tem outros que falam assim nossa é muito professor de juventude assim né a galera que tá né então tipo meu é isso sabe também vai dessa de se entender cara como é escolher onde você vai dar aula não pelo salário mas pela identidade né é como é que eu me comunico por exemplo aqui o pessoal lá do blog também colocou aqui muitas pessoas tem preconceito com as novas metodologias acham que o professor não quer dar aula com certeza sofri muito preconceito tamo junto muito muito preconceito pra mim o que eu mais discutir depois que ele sai da aula foi ah mas ele vai colocar a gente pra dar aula é um preguiçoso isso que ele não já se para oi é assim a gente sofre preconceito é muito preconceito e isso é normal isso é natural as pessoas elas a gente tem essa educação há quantos anos esse formato educacional aí você tem algumas pessoas que estão que estão literalmente cansadas e ainda não sabem em quem se agarrar ou em quem se apoiar pra realmente fazer algo diferente algo novo então quando elas começam a fazer elas estão sozinhas e isso causa essa essa desruptura assim a gente começa a ficar um pouco desmotivado um pouco chateado e aí acaba trabalhando com outro tema que deixa a gente um pouco mais confortável isso aí eu posso falar assim de bancada porque esse foi o meu caso quando falam pra mim assim eu entrei numa escola que eu tava dando aula e as professoras olhavam pra mim e diziam assim ai te prepara essa turma não dá aí eu dizia assim mas como sim gente aí depois eu descobri que não era turma né então tipo cara o problema da educação não é o aluno é os adultos que complica os adultos tem uma mania de complicar o que não precisa ser complicado ah mas o pai gosta de ver o filho preenchendo 20 mil folhas no final de semana porque tem que entregar pra professora na segunda a gente tem que começar a repensar esses processos educacionais claro é difícil a gente pegar e dizer assim cara agora nós vamos tudo parar de fazer dessa maneira vamos fazer de outro jeito não é assim também não vai ser assim né vai bugar o sistema mas a gente tem que começar a abrir mais esses espaços de discussão como levar a criatividade pra dentro do ramo educacional como tratar a criatividade como algo que é necessário e não é só para artistas músicos pintores e por aí vai sabe é começar a desenvolver estratégias e metodologias que solucionem os desafios da educação a gente está precisando disso olha a Vete Selvagem que falou uma coisa muito interessante não existem pessoas que verdadeiramente aprendem mais com o estilo tradicional é existem 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 a gente é fruto disso a gente está falando aqui na questão da criatividade não é que vá ela vá totalmente de encontro com o tradicional isso não é para acabar com o tradicional é para adaptar é para adaptar exato não só as pessoas que gostam do tradicional aprendam mas que todo mundo aprenda todo mundo aprenda porque por exemplo o método tradicional ele é um método e ele tem funcionado a gente não pode dizer assim esse método nunca funcionou não mas a gente esse método também tem que estar aberto para receber as outras formas de ensinar né porque a gente tem aí diariamente pessoas que dizem que não eu não consigo né eu não não me adapto aí eu tenho que procurar uma outra escola para o meu filho por exemplo hoje a gente tem o boom tá aí falando de educação infantil até oitava sério oitavo ano a gente tem o boom agora das escolas com um formato diferente de educação mas a gente tem consciência que essas escolas não é para todo mundo elas são extremamente caras só que aquele estilo de aluno que é matriculado aquele perfil de aluno que é matriculado nessas escolas ele também está onde não tem acesso então como trazer isso para todo mundo né tem que ter tem pessoas que se adaptam no estilo tradicional tem tem pessoas que preferem a quantidade de conteúdos e a maneira que é que é dada tem isso isso é é é é normal mas tem escolas que aplicam a mesma quantidade escolas e metodologias né educacionais que aplicam a mesma quantidade de conteúdo de uma forma muito fluida dentro do currículo anual e bianual muitas vezes que os alunos tem uma quantidade de conteúdo assim ó riquíssima e absurda e que não é dado da maneira que é dado na escola tradicional mas não é acessível para todo mundo então é muito do ter a empatia e a palavra empatia volta de novo é muito de ter empatia de começar a compreender e como trazer isso para a realidade do dia a dia das crianças por exemplo existe muita essa questão da educação como mercado e aí é outro assunto para outra live que eu acredito que a gente pode ficar falando disso de eterno que a gente sabe que muitos desses processos educacionais de beneficiar o ensino de qualidade para muitas pessoas é proposital então é um outro é um outro viés mas dentro da criatividade como que eu dentro de uma escola pública que é uma escola municipal onde eu tenho todas essa quantidade de conteúdo para ser tratado que a gente recebe todas as normas lá no início do ano que devem ser trabalhadas como é que eu posso mesclar isso de maneira criativa e tentar levar esse conceito para dentro da escola eu acho que é mais ou menos dentro dessa pegada assim mudar o viés para trazer mais criatividade mais alegria olha o que fazer quando os alunos não se interessam e fazer atividades fora de sala de aula também a fazer sim quando eles não querem ir para a rua não querem sair da sala cara isso vai muito dessas combinações também eu acho sabe que a gente estava falando ali antes né sentar com a turma conversar trazer a lógica o porquê ir para a rua porquê ir para o museu porquê ir ver um filme né levar para o interesse deles é muito olhar para a gente pensar assim como é que meu pai fazia eu comer berinjela será que ele me me obrigava ou ele tinha um jeito criativo de me convencer né muito isso assim o nome dela é Virgínia 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 ela é professora há 20 anos e usa o blog para melhorar a minha tarde Virgínia eu pedi se aquele o assunto de ciclo de crédito está lá na nossa quando acabar aqui a live você vai lá na minha que eu já deixei de graça para você baixar tá bom ó arrasou que perguntas temos mais aí a Bia como exercer essa criatividade quando a escola se cerceia esse tema esse tema é pesado esse tema aí é forte porque a gente está falando de crença né os professores quanto quanto mais tempo eles estão aí dentro do ciclo educacional aí vem aquele lance do ego também né Bia demais é complicado mas tem que olha mas está sendo conversa eu acho que tudo pode ser resolvido também acho pode ser resolvido com uma conversa do mesmo jeito que você combina com os alunos mais novos sobre fazer a prática ou não e tudo você pode perguntar conversar com a direção no colégio sobre o que ela permite o que ela não permite e adaptar né por exemplo a gente no colégio uma professora minha de literatura queria ensinar o alto da barca do inferno que é um livro muito massa estima o roteiro ela queria ensinar em formato de teatro porque o livro é um roteiro o livro não é um livro é um roteiro e aí a escola fez não que absurdo fazer isso por quê? porque dentro da peça tem uma puta tem um vigário e aí você pega um monte de adolescente de primeiro ano segundo ano pra fazer esses personagens não ia dar fé e aí a escola não, não, não escola extremamente tradicional escola que os donos eram católicos fervorosos e aí ela foi pra conversa ela conversou sabe ela disse olha beleza vamos tirar essas palavras vamos tirar esses personagens pra poder adaptar da melhor forma que a escola vai gostar e assim conseguiu fazer os dois os dois irem juntos acabou que a peça foi feita foi incrível e depois disso a professora conseguiu fazer essa peça todos os anos é isso gente adaptar a linguagem eu fui o diabo óbvio é adaptar a linguagem né e sabe que muitas muitas vezes quando eu enfrentei essa resistência enquanto eu estava né lecionando com crianças muitas muitas vezes quando eu enfrentei essa resistência eu tentava literal literalmente assim ó eu tentava ser empática com aquele professor que estava me dizendo não sim sabe eu tentava pensar assim cara peraí deixa eu entender aqui porque ele está me dizendo não ele está me dizendo não porque talvez ele veja dessa maneira então assim muita conversa muita persistência sabe muita persistência levar especialista para dentro da escola cara a gente tem uma pessoa que trabalha com criatividade vamos ver essa pessoa vamos ver o que 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 ele pode contribuir né muito assim tentar abrir o espaço para essa troca é muito isso você também tem que saber como você faça a ideia é você chegar num colégio católico que é mais reservado obviamente você querer fazer uma coisa extremamente louca óbvio e falar de um jeito louco é óbvio que eles vão ficar super vão te enganar na hora é vão ficar óbvio óbvio você simplesmente encontra o que eles pensam o que eles pregam né mas você vai conversando com calma explicando o porquê de cada coisa e olha como a conversa é um ciclo infinito né que a gente tava falando ontem né eu e a gente tava conversando eu falei que conversa infinita é bom demais tem o a gente no início tava falando lá né de entender de se reinventar e das pessoas perceberem as suas necessidades e tudo mais e perceberem o momento que elas estão passando que elas vão ter que que no futuro tratar isso de uma outra maneira olha aí pra levar levar a criatividade pra escola vai dar esse bug de reinvenção também pois é o Felipe falou na equipe o Felipe é meu amigo de faculdade inclusive ele tá pagando microbiologia comigo que é me abandonar é eu exponho você sim é tipo muita gente não gosta de química e eu também fiz um professor de química muito bom onde levava a gente pra o pátio da escola e fazia experimentos com a gente e isso ia fazendo a gente querer aprender mais a didática dele me deixou apaixonada e ajudou muito meu aprendizado de química pois é ou seja Felipe se não tivesse tido esse professor de química tivesse sido um professor mais tradicional talvez não tivesse gostado de química talvez Felipe tivesse desistido de biologia quando viu que tinha tanta química porque na infância na adolescência ele teve um trauma gigante com química porque não foi usado de forma criativa e hoje Felipe não estaria sendo meu amigo de química mas o professor foi criativo e modificou a aprendizagem e adaptou a aprendizagem entre sala de aula e pátio e interagiu com todos os públicos e fez Felipe que é o amor viu olha aí Felipe arrasou arrasou a Bia falou tem que ter bom senso também sempre sempre bom senso não querer impor a sua verdade não é a única verdade cuidar muito isso exato a particularidade do outro ainda mais dos professores mais antigos né pois é às vezes não dá não dá pra você pedir pra um professor extremamente já antigo na universidade ele modificar a meteorologia dele sabe às vezes não dá a gente tem que entender isso também poxa aquela pessoa passou sei lá tá há 40 anos ensinando naquela faculdade e agora dois anos antes de se aposentar você quer mudar tudo na vida dele calma cara ele sabe mais ensino do que você ele não tá nem aberto também às vezes pra receber tanta informação e eu escutei essa semana é eu não falando acho que a gente tá falando de Gão mas escutei Gão falando essa semana que o meu entendimento não é que eu não concordo com você eu não 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 tô a fato tô a lhe escutar mas o meu entendimento é cadê eu anotei aqui meu entendimento não concorda com o do outro mas mesmo assim eu perdoe e respeito ou seja não é porque o outro tem uma forma de viver diferente um entendimento da vida diferente é que ele tá errado nem muito menos que ele tá certo apenas que o entendimento que você tem sobre a vida sobre as coisas é totalmente diferente dele você tem que apenas respeitar as histórias estão diferentes é essa questão do do respeito e do e do cuidado é é bem sutil né mas é muito importante porque é que nem quando a gente quer levar um conteúdo para os nossos pais assim sabe e aí eles estão meio o que que esse jovem tá querendo me dizer sabe e aí já vem a data logo na tua cara assim estampam logo a tua cara pá eu tenho tantos anos de experiência nossa o tempo esses dias pra vocês terem noção como essa coisa do do ego movimenta muito as pessoas dentro da criatividade isso também existe né não eu estudo tantos anos criatividade você tá chegando agora assim eu acho que tempo é sinônimo de qualidade né quando se fala de cara professora Lúcia Helena Galvão ela tem uma máxima que é máxima aquela mulher puro amor empatia coração quem não conhece eu vou travar eu não vou conseguir se estragar mas você não deu um abraço nela lá no rádio não não eu não fiquei admirando assim ela passou e eu e aí tá pra mim ela assim como a gente às vezes fala muito do Murilo do Gop pra mim ela é o ser omnipresente o tempo inteiro ela tá sempre aqui eu não mereço ela nesse campo mórfico assim eu sempre lembro dela pra e quem não não conhece por favor faça esse favor pra você nesse domingo não vai assistir Domingão do Faustão nem Netflix vai lá e vê um vídeo da Lúcia Helena da prof Lúcia Helena Galvão gente ela fala uma máxima que assim ó é assim é um fenômeno sobre essa questão do conhecimento do absorver o conhecimento que ela fala bem assim ó o conhecimento ele é absorvido ele é absorvido de um jeito dependendo do seu estado que nem matéria que é química isso só que ela explica de um outro jeito então ela ela fala assim ó se você pega sei lá esse livro que eu tô lendo agora também indico pra vocês até mostrei pra ver ontem tô lendo um livro de ecologia humana relendo na verdade aí se eu pego esse livro agora eu leio eu vou absorver ele de um jeito por causa do meu estado do meu estado atual como pessoa né de espírito meu estado emocional e tudo eu posso absorver ele mais rápido ou não quando relacionado a Bea por exemplo ou ao Felipe o Felipe ele pode ler esse livro e absorver ele de uma maneira tão absurda tão absurda que ele vai se tornar um especialista sobre esse conteúdo muito mais rápido que eu e tá tudo bem não é porque fiz o doutorado em etnobiologia que alguém que comece a estudar amanhã etnobiologia e esteja aqui num tesão louco pra aprender não aprenda muito mais rápido e absorva coisas extremamente diferentes que eu dentro da minha especificidade não absorvi essa pessoa absorva de um jeito assim muito rápido e que a regregue muito mais pro número muito maior de pessoas eu tenho que dizer ok que legal até não tem que aprender tem que esquecer né e as vezes a gente tá com tanto conhecimento na cabeça que a gente não absorve mais as coisas como antes não e uma coisa que eu gosto de fazer muito é reler as coisas reler na hora que você lê uma coisa por exemplo façam esse exercício leiam no início da semana um artigo que vocês escreveram ou uma resenha qualquer coisa no início da semana na segunda na segunda depois na outra releiam já é diferente imagina se você fica sei lá um mês dois anos cara muita coisa já acumulou no seu repertório mental muita coisa muita coisa muita coisa que quando você pegar aquele mesmo conteúdo e ler ele de novo você vai fazer assim nossa eu não tinha prestado atenção nisso aqui gente mas eu não tinha prestado atenção nisso aqui porque não era não tava no meu repertório isso naquela hora eu antes lia as coisas muito rápido todos os livros eu lia muito muito rápido e acabava o livro facilmente em dias tranquilamente até que eu passei a apreciar o livro sabe quando a gente tomou um guia e a gente aprecia aquele vinho o sabor dos botões hoje eu leio o livro como se eu estivesse bebendo um vinho e eu me permito parar pra refletir pra pensar se eu concordo se eu não concordo com a colocação daquele livro se aquele livro que ele tá falando tem alguma ligação com o que eu vivi nas últimas semanas então por exemplo e eu anoto tudo que eu penso eu anoto no livro no momento que eu pensei então deixa eu pegar de alguma passagem que eu já tô fazendo a pergunta tudo riscado e circulado e cada circulo tem uma certa descrição e depois quando eu volto e a gente eu passo dias também eu tô amando esse livro mas a gente eu passo dias porque eu sei que esses dias vão me ensinar outras coisas vão me dar outras percepções pra poder eu absorver ele de um jeito diferente aí eu volto às páginas do mesmo livro que eu ainda estou lendo leio a página novamente e eu 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 e eu